R7 que chegou, que chegou, que chegou, é o toque do bolo Esse é o DJ R7, no toque de um marronete Esse é o DJ R7, no toque de um marronete Esse é o DJ R7, no toque de um marronete R7 que chegou, que chegou, que chegou, é o toque de um marronete Esse é o DJ R7 No toque de uma rolete Esse é o DJ R7 No toque de uma rolete Esse é o DJ R7 Esse é o DJ R7 No toque de uma rolete No toque de uma rolete No toque de uma rolete No toque de uma rolete